Estou com o vizinho O volante saiu Segura no volante, mas segura Segura no volante De 3 minutos, gente Estou comentando Adó evangé Apenas Mas Em dato no carro ele quer dirigir, ela é descarada toma Alisson, grava ai Alisson, ele esta vendo ah não, ah não, a gente esta gravando, ah tá, dá ré, dá ré, dois minutos, dois minutos e não caiu, já caiu tá lá rapaz, um minuto um minuto Tem minutos. Tô na miguel, vai miguel. Tô na miguel, tô na miguel. Acabou, acabou, acabou. Tem mais algum ano aí. Alguns segundos. Acabou, acabou. Acabou.